O que eu sei? É um vídeo na qual eu vou mostrar tudo de novo do patch 1.17 novo, que saiu hoje na quinta-feira no dia 2 de outubro, por a Rockstar ser muito imprevisível né, ninguém tava sabendo que ia sair aí nada, não falaram nada, não avisaram, e todos foram surpreendidos aí nessa exata data aí que é a data que eu estou gravando esse vídeo, e eu já comprei tudo de novo dessa TLC, os carros, as roupas, as motos, e vou mostrar pra vocês aqui agora, beleza? Vai ser um vídeo rápido, eu acho que não vai demorar muito, só quero demonstrar mesmo pra vocês. Ah, e tô com um amigo aqui também, que é o Lucas, se apresenta aí Lucas. Falei galera, beleza? Que eu sou o Lucas do canal Up Games. Isso aí. Então galera, aqui estão os novos veículos né, primeiramente, primeiramente esse carro, que eu vou entrar aqui dentro dele pra ver o nome, porque não tive tempo pra decorar os nomes dos carros tudo. Como é que é o nome? Fufere GT. Fufere GT, isso, o nome desse carro é Fufere GT, já tá tudo customizado, já comprei, já tornei, deixei do meu jeito. Tá aqui com essa cor da hora do comando, essa roda aqui, o emblema, tunagem no ultra e tudo mais. Galera, uma coisa que eu achei da hora nesse carro, essa arma também é nova, já estarei mostrando melhor pra vocês, ó. Eu, você fechou a porta. Abri aqui, pode deixar, pode deixar. Mostrar o painel pra vocês aqui. Ô, abre a porta, porra. Dificuldade pra abrir essa porta desse carro. Bom, o painel desse carro, por todos serem bem ruim, esse aqui tá até um pouco mais retrabalhado, vocês vêm aqui, ó, que a marcha tá bem mais bonita que o volante e tudo mais. Acho até mais invocado, tá vendo? E esse carro também é novo, que parece aquele carro daquele pacote praiano, que veio na DLC aí, uma das DLCs anteriores. É a mesma coisa, só que muda que esse tem como você colocar um pneu na frente, o Lucas caiu aqui. E também ele é conversível, tá? Vocês vêm que o do Lucas tá na cor... Calabari. Calabari, isso mesmo, na cor rosa. Esse carro, cara, ele tá um pouco melhorado que aquele da versão praiana, ele corre mais, é um pouco melhor nas curvas, e ele é até mais da hora, cara, porque além dele ser conversível, ele ainda é até baixo também, vocês vêm. E esse daqui, ó, que é o... como é que é o nome, cara? Eu esqueço toda hora o nome desse carro. O Fufere GT. O que? O Fufere GT, eu tenho que decorar o nome desse carro, eu tenho que decorar. Esse carro aqui, ele pode competir com o Massacro, com o Ent, porque ele é muito da hora, corre bastante, e é da hora. E essas duas motos aqui, que nem vocês vêm, eu vou até pegar o celular aqui, ó. Essas duas motos é nova também, dá licença, dei, Lucas. Só pra mostrar mesmo. Essa moto aqui, que um amigo meu fala que parece uma moto de roqueiro. Só que não, ela parece aquelas motos lá dos motoqueiros e tal, muito da hora, baixa, estilosa pra caramba, não liga na roda. Olha lá, galera, a roda de trás tem as correntes na própria roda mesmo, muito da hora. E essa daqui, que, na minha opinião, pode competir com a Bat e a Akuma, porque ela corre pra caramba, ela tem uma boa física pra você dirigir ela, se empilotar no caso. Só não é muito boa nas curvas, mas pra correr, cara, e a facilidade de você controlar, ela é muito fácil, é muito boa. E essa daqui também, ela corre bastante, só que é naquele estilão de moto, de motoqueiro mesmo, só que um pouco melhor, né, porque essa aqui corre mais que eu já joguei. Estila Halliday, Wilson. Isso, isso mesmo. Essa aqui que é o Estila Halliday, essa aqui, ó. Essa aqui é a dos motoqueiros. Só que melhorada, né, cara, olha a customização dessa moto, cara. Muito melhorada. Tá um cromado com verde ali do comando, essa aqui é minha, tá até com o símbolo do comando no preto. E aí tá os carros, galera, eu não vou estar usando esses carros, porque então vai demorar o vídeo. Eu, é a segunda vez que a gente tá gravando, a primeira eu gravei, ficou muito grande, porque eu fui demonstrar todos os carros andando, então eu acho que não precisa, se vocês quiserem ver os carros, vocês joguem. Até porque se eu mostrar no vídeo, não é vocês jogando, né, então não tem como de eu só mostrar e vocês ficarem, tipo, ah, como assim? Só tem como de vocês verem mesmo, enfim, vocês entenderam, eu acho. Também, de novo, agora tem duas armas. Primeiramente, essa sniper aqui, que é a rifle de elite. Que é essa sniper que vocês estão vendo. Ela é uma sniper parecida com um fuzil, ó. Ela não tem como você colocar o zoom, só que ela é muito boa e tem como você fazer isso, ó, dá um liga. Tem como você andar atirando, olha que da hora, cara, é muito show, curti. E ela é boa também. E tem essa nova shotgun, que é a escopeta pesada. Ó, pra vocês verem aí o jeito que ela é. Já tá customizado, ó, já montei do jeito que eu queria, ó. Deixa eu matar aquele aqui. É, sei lá se é mulher ou não. É uma mulher. É um Tila, é muito boa essa arma aqui. E ela tá até com um silenciador também, ó. Show de bola, galera. Eu curti pra caramba as armas, os carros também. Desse perto está da hora. E agora eu vou mostrar pra vocês as roupas novas. Bom, roupa nova, a gente tem essa aqui que eu estou usando. E também tem mais uns três tipos de traje novo que tem lá na loja de roupa. É só vocês irem em qualquer loja de roupa aqui pelo mapa. Aqui, ó, tem uma aqui. E darem uma olhada lá nos trajes completos, nos três últimos, e tem as roupas novas, ó. Essa roupa é nova, tem de várias cores. Essa máscara que está na cara do Lucas aí, ó. Que é uma caveira personalizada, muito foda, até feio pra cacete. Que tem uma grade aqui no olho, que parece aquelas casas de abelha, entendeu? E atrás tem uns elásticos muito show, e parece de terrorista mesmo, ó. Tá vendo? O Lucas tá até dando um joinha aí. Essa máscara também é nova, ó. Vou mostrar pra vocês. Oi, tem polícia aí. Peraí, acessórios. E essa máscara aqui, nova, da caveira, é bom usar ela quando o bonequinho é careca. Isso, isso. E essa máscara aqui que eu estou usando, ó. Tem como, galera? Vocês colocarem qualquer roupa. E lá naquela loja da praia de máscara, que é essa daqui, que eu vou mostrar pra vocês. Essa daqui. E comprar as máscaras separado. Se caso você quiser usar uma roupa diferente, e usar só, tipo, a máscara e uma roupa diferente dessa, que já tem como você comprar como traje completo. Essa roupa aqui, no caso, parece roupa estilo, aqueles roubador de joias, ou se não, terrorista, né? Muito da hora, eu curti pra caramba também. Entrar aqui no meu carro, né? Valeu, Lucas, por eu ter pegado meu carro. É bom que a polícia não pega. Beleza, e também aí descendo, colocando pra baixo aí, mostrando quantas pessoas estão na sessão. Ah, tá, isso mesmo. Também tem algumas novidades a mais, além de cumprimentos, que é carro e moto e roupas e armas. Também tem uma novidade que, olha só, se você apertar o direcional pra baixo, lá em cima, em cima das pessoas que estão na sessão, tem lá, o GTA Online tem convite, tá vendo que tem dois? É porque tá eu e o Lucas. Isso é muito bom, porque se você tá na sessão pública, e você fala, ah, sessão, não sei se a sessão tá cheia ou não. Aí você olha aqui quantas pessoas que tem, e vê se tem espaço pra chamar um amigo. Isso agora tá muito mais prático, e eu achei da hora, cara, muito show. E agora, quando algum amigo, ou qualquer outra pessoa, estiver sobrevoando com um helicóptero, ou com um avião pelo auto, você, no minimapa, vai mostrar, tipo, quando é helicóptero, vai mostrar, tipo, uma cruzinha rodando, quando é helicóptero, e quando é avião, tem uma foto de um avião, da pessoa sobrevoando, e o nome, grande, beleza? Bem aqui no minimapa, quando você altera pra maior, desse jeito, tá vendo? Novidade nova. Também tem luvas. E também, Guto, quando você chama o helicóptero, ou alguma coisa assim, da Pegasus, no mapa fica amarelo, não fica mais branco, não. Ah tá, isso aí. E também tem luvas novas também, junto com as roupas, tem luvas pra você comprar na loja de roupa. E só, eu acho que é isso mesmo, tem dois carros novos, duas motos, duas armas, alguns complementos aí, que é esses trens que colocaram a mais no GTA Online. E, acho que é só, né? Acho que as duas missões... Tem vários detalhes também, que a gente ainda não percebeu, mas deve ter aí. Caso a gente jogando, a gente vai achar ainda alguns detalhes aí. É isso mesmo. Então, galera, era mais ou menos... Não era, não. Era isso que eu queria mostrar. Ah, tá, ele vai mostrar o helicóptero pra nós ver. Quando ele tá sobrevoando, como é que fica, que nem eu tava dizendo. Ó, galera, dá um liga lá, ó. Tá vendo? O nome do Lucas tá grande e tá mostrando, tipo, uma cruzinha girando, né? Porque ele tá no helicóptero. Isso agora é uma indicação que eu curti pra caramba. Agora você vê quando a pessoa tá de helicóptero de longe ou de avião. E eu achei bem bacana essa novidade, beleza? Então, galera, no mais era isso que eu queria mostrar pra vocês. Um vídeo aqui na qual eu queria só mostrar pra vocês as novidades do patch, beleza? Espero que você esteja curtido. Pra quem não sabia, também, mais importante. E se curtir o vídeo e o patch, o patch eu gostei pra caramba. Se vocês quiserem saber o que eu achei, eu gostei muito. Não é que nem aquele patch 1.16 que foi o anterior. Muito ruim, que só veio avião, que eu quase não curto. Pelo menos, na minha opinião, eu não curti muito, né? E esse patch aqui vai dar pra dar uma jogada bastante. Por um bom tempo aí. Bem tranquilamente, beleza? Então, se curtiram, não esquece de clicar naquele joinha maroto. Que isso me ajuda bastante. Me seguir no Facebook e no Twitter. Para ficar por dentro do canal. E se caso vocês quiserem ajudar e apoiar o canal. Mas ainda, compartilha esse post do vídeo lá no Facebook. Porque isso ajuda também bastante, beleza? Se inscreva-se no canal, se você não é inscrito. Para não perder os próximos vídeos. E lembrando, tem vídeos todos os dias, galera. Fui, falou e até mais. Falou, tchau aí, Lucas. Valeu, galera. Fui. Fui.